E aí galera, tudo certo? Mais tutoriais na área galera! E dessa vez eu trago para vocês aí o mod das construções instantâneas galera! Estamos aqui com o Mano Rex! Fala aí Mano Rex! E galera, então esse é o mod que vai adicionar spawners aí de casas aí, ruas, postes de iluminação aí no seu MCPE 0.11.1 Então o download desse mod vai estar aí na descrição em formato JavaScript que é o formato dos mods normais, não precisa de textura É só aí baixar e instalar no seu Block Launcher e você também vai precisar do Too Many Items aí para estar podendo pegar o spawner aí das casas galera Então primeiramente vamos entrar aqui no Too Many Items Aí vocês irão vir aqui no Too Many Items, eu saí sem querer Irão clicar aqui em um desses bastões aqui, irão clicar em 7 correntes lotes Mas eu não vou clicar porque eu já selecionei uns aqui que eu gostei aqui no meu inventário Por exemplo, temos aqui essa fonte galera Tipo se você tiver uma casa bem bonita ou um castelo que você quiser colocar para decorar É só você clicar aqui no chão que ela vai spawnar aqui automaticamente Olha só, fica bem bonito ela E também eu separei aqui uma casa Deixa eu colocar Calma aí Pronto, spawnou já a casa, ela spawnou em cima da fonte aqui Eu spawnei ela em cima da fonte sem querer E o melhor ainda disso tudo Nossa, quebrei aqui sem querer O melhor disso tudo é que elas vêm com itens dentro Tipo, para ficar bonita essas coisas de decoração Baú, tocha Vêm com as mesas de trabalho Essas paradas tudo As fornalhas Ficou muito linda Ficou muito linda Sinceramente Esse é o terceiro mod O terceiro melhor mod Que... De todos os mods É o terceiro melhor mod Que eu já gostei na minha vida galera O primeiro é aquele lá do Desnoguns Das armas lá Que eu já gravei aqui no meu canal O segundo é o da Carrie Que é a mineradora automática Mais conhecida como Carla do Tazercraft E o terceiro é esse galera Nós esses mods O MCP tá evoluindo demais Demais Tá muito foda esse mod Tá muito foda E também tem uma casa aqui muito linda Deixa eu spawnar essa casa É a casa de tijolos Olha só Olha só que casa linda A porta quebrou aqui não sei porquê né Olha só Olha só As janelas do fundo velho Ficou muito bem feita Ficou muito bem feita Desconstrução Então é isso galera Se gostaram do vídeo Pô, vamo, já vai deixar aquele like Se inscrevendo aí no canal E se você ainda não conhece o canal Seja bem-vindo ao canal Tem uns vídeos toda terça Sexta-feira e domingo Então é isso galera Um forte abraço Fique com Deus e falou Tchau 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 Tchau